A Amazônia é conhecida como o maior reservatório biológico do mundo, contendo várias milhões de espécies de insetos, plantas, pássaros e outras formas de vida, muitas ainda não registradas pela ciência. Com sua vegetação luxuriante engloba uma grande variedade de árvores, incluindo muitas espécies de murta, louro, palmeira e acássia, bem como pau rosa, castanha-do-pará e seringueira. Infelizmente, uma desflorestação em grande escala está ocorrendo na floresta, criando diferentes efeitos prejudiciais. As perdas econômicas devido à desflorestação no Brasil poderiam ser aproximadamente sete vezes maiores em comparação com o custo de todas as commodities produzidas através da desflorestação. Essa desflorestação ou desmatamento está sendo muito prejudicial para algumas espécies de animais, das mais de milhares de espécies de insetos, até as temidas onças-pintada. Veja estes pontos para refletir o mal que causa. Em primeiro lugar, a perda de habitat. Quando o fogo, queda ou outro fator consome a área de determinado animal, faz com que o tal tenha que procurar outra moradia, muitas vezes perto da civilização. Outro ponto importante são as mudanças climáticas causadas pelo desmatamento. Está ficando mais quente e, como consequência, estudos mostraram que as aves que são mais sensíveis ao calor estão tendo que adaptar a uma nova forma, seja estrutural, diminuindo ou aumentando o seu tamanho, ou com a migração para áreas que não são nativas da espécie. Em último ponto, temos a extinção, que por sinal, é o assunto que te trouxe aqui hoje. A desflorestação pode levar facilmente à extinção de espécies. Na região de Belém, que é um dos vários centros de endemismo na Amazônia e está localizada na área mais afetada dentro do chamado Arco do Desmatamento, 56% das espécies de aves ameaçadas estão com risco real de extinção. E este foi um dos motivos que te trouxe aqui neste vídeo. Nesse momento, gostaria de pedir o seu like e inscrição no canal, para nos apoiar e para que possamos mostrar a realidade da nossa Amazônia de uma maneira legal e agradável. Então vamos parar de enrolação, vamos para o que te trouxe aqui hoje. A Anodorinchus glaucos, conhecida como Arara azul pequena, da família dos Psittacidios, é uma espécie de arara que era encontrada nas bacias dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai, no noroeste da Argentina, sul do Paraguai, leste da Bolívia, nordeste do Uruguai e na região sul do Brasil. Ela era parente da arara azul grande e da arara azul de lear. Por mais que tivesse este nome de pequena, ela era uma grande ave de 70 ckm de comprimento. Sua plumagem é predominantemente azul pálido, que é um tipo de azul claro, com uma cabeça cinzenta. O termo glaucos descreve sua coloração, como um todo. Ela possuía uma dieta que consistia principalmente de nozes de palmeiras, comumente da palmeira yatai, butia yatai. Preste atenção nesta palmeira. Além de frutas, bagas, vegetação e várias outras nozes, e construía supostamente seus ninhos em paredões rochosos, cavidades em árvores ou em buraquinhos em leitos de rios. Por volta do século XIX, esta ararinha passou a ser muito caçada, com isso gradativamente foi reduzindo o tamanho da sua população. Não se sabe ao fato o motivo exato da extinção desta espécie. Muitos dizem que foi pela caça, mas o fator que mais predomina é que acredita-se que o desaparecimento dessa espécie esteja ligado à derrubada em massa da palmeira yatai, aquela mesmo que eu disse para se lembrar bem, cujas nozes parecem ter constituído seu principal alimento. Relatos de avistamentos dessa espécie sempre ocorrem, mas nenhuma prova científica foi realizada para garantir que essa espécie ainda habita entre nós. Mas ainda há esperança. Lembrando que o último exemplar vivo dessa espécie faleceu no zoológico de Buenos Aires, na Argentina, em 1912. Embora a arara azul pequena não seja nativa da Amazônia, sua história serve como um alerta para a conservação das espécies amazônicas. A perda de habitat e a caça ilegal, que levaram ao declínio da arara azul pequena, são ameaças que muitas espécies na Amazônia enfrentam hoje. Vamos aprender com a história da arara azul pequena e trabalhar juntos para proteger a rica biodiversidade da nossa terra. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na conservação do nosso planeta e da nossa querida floresta amazônica. Obrigado por assistir esse vídeo, se quiser saber sobre as espécies que estão ameaçadas de extinção, clique no link que está na descrição, lá você verá, segundo o Instituto Chico Mendes, todos os detalhes que precisa para agregar no seu conhecimento. Se inscreva no canal, Deus abençoe a nossa Amazônia e a todos vocês que viram este vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima!